Meus amigos, hoje é sexta-feira, preste atenção hoje nesse nosso trabalho. O vereador Neto do Planalto, olha o que é que ele diz. Um vereador, olha o que ele diz. Eu queria, eu queria subscrever, eu queria subscrever esse do Laurinho, todos eles, mas principalmente Laurinho, aquele ali perto da cajessa ali, dona Germana, há quanto tempo um transtorno daquele? Eu acho que às vezes falta sensibilidade do secretário. Eu estive lá quarta-feira e um dos temas meus foi aquela situação ali, ali debaixo do viaduto ali, naquela passagem ali, ali é uma coisa absurda, uma cidade nem calcaia, passar tanto e quanto tempo com o problema daquele ali, não dá cem metros quadrados para fazer um trabalho daquele todinho, é muito buraco, é calçamento, é uma coisa tão básica. E eu queria subscrever isso aí, Laurinho, e eu até estive lá, batendo umas fotos, que eu tenho que despachar com o secretário de Infraestrutura, que eu já fiz o requerimento, e queria lhe parabenizar por você estar fazendo, que quanto mais melhor, né? Mas pedir ao André Adai e ao prefeito que se sensibilizem com a situação. Depois que eu estive lá, dona Germana, eu liguei para o Robson, que ele é muito atencioso, ele, por incrível que pareça, dessa vez não atendeu o telefone. Ali é um serviço que se faz necessário que seja feito urgentemente, que só vai aumentar nesse período chuvoso, e é uma rua muito importante, né? Porque os pessoal estacionam o carro ali debaixo do viaduto, e é aquela passagem de mão que sai ali no posto de gasolina aqui do centro de calcaia. Então, se eu queria pedir ao prefeito, ao André Adai, que se sensibilizasse com a situação daquele problema que existe ali, ali, por debaixo do viaduto ali. Muito obrigado e parabéns, Laurinho. Eu sinto vergonha ao olhar a sujeira das praças públicas em calcaia. Xemaria. Está sujo desse jeito, né? Vamos ouvir do próprio vereador Neto do Planalto porque ele está sentindo vergonha. Com vocês, vereador Neto do Planalto. Que esta casa aqui, nós tivéssemos uma reunião com o secretário de patrimônio, com o pessoal da IMAC, eu acho inadmissível, inadmissível a forma que está sendo feita essa limpeza na calcaia. Você manda ofício para a secretária de patrimônio, aí diz que é no IMAC, aí o IMAC diz que é a marquise. Então, se é muita gente envolvida, eu sinto vergonha de você ter uma semifinal na área do Planalto de Calcaia e cada dois metros em altura e você não tem a solução que é um jogando um para o outro. Eu tenho vergonha de passar naquela praça do Vicente Arrula e você não ver uma limpeza. Rapaz, hoje, hoje, aí você vai na Secretaria de Educação, não tem uma limpeza pública. Você vai na saúde, não tem uma limpeza pública. Se nós, numa cidade de 15, quase 400 mil habitantes, rapaz, nós não temos uma limpeza de qualidade por falta de sintonia, é óbvio demais no ouvido. É vergonhoso. Que nem eu tinha dito aqui na sessão passada, que no final lá, o campo é rodeado de mata, aí está o secretário, eu não tenho coragem de ir. Porque você representa uma cidade grandiosa que nem calcaia. Ontem eu passei uns 20 minutos com o rapaz do IMAC me convencendo que é o Silvio. Aí o Silvio ligou pra mim, o Silvio passou 20 minutos no telefone dizendo que é o IMAC, e aí? A cidade vai continuar suja, chega lá. É a vossa, é a vossa, é a vossa, é a vossa. Rapaz, na gestão passada até me disseram que teve um jogo lá do torneio do 1º de maio, que não foi feito o torneio lá por falta de limpeza, e o cabra disse que era pra limpar o jogador e o dono do time. Então, o que eu quero pedir do Silvio aqui é meu papel, eu quero dizer pra Marquise que aqui é meu papel, eu quero dizer pro Lando que é meu papel, agora que o cidadão não pode deixar de fazer uma caminhada no arinho daquela lei por falta de capinação. Está em tempo de entrar pra dentro do campo. Aí você vai na praça, no Vicente Arruda, do mesmo jeito. Eu digo, olha, eu queria, em nome da mesa, se reunir com o pessoal da Marquise, com a Secretaria de Patrimônio, com todos nós vereadores, pra nós termos a decisão de saber quem é que é pra limpar a cidade. Porque, se existe uma das coisas que eu acho absurdo, você... Ah, porque é no inverno. No inverno não tem máquina. Então, esse é meu repúdio à limpeza de calcaia. Nós temos que deixar a cidade limpa, independente de ser Marquise, Secretaria de Patrimônio. E eu queria lamentar, mais uma vez, a falta de compromisso, seja da Marquise, seja do Leandro, seja do Silvio Nascimento, porque quem apanha, não é ele, não, é o vereador do bairro. É o vereador da cidade. Porque eu queria, mais uma vez, dizer para o secretário Silva, que tem o maior respeito por ele, mas aqui é o local que passa nossas angústias, que não é nosso, é do povo de calcaia. Eu queria lamentar a falta de sintonia com a limpeza do povo de calcaia. Porque eu tenho certeza que dessa última gestão, é a gestão que tem mais garia é essa. Porque tem tanto x para a saúde, tem tanto x para a educação, tem tanto x para o patrimônio, tem tanto x para a Marquise. Aí nós não conseguimos ter o êxito e limpar a praça. O que é que nós estamos fazendo aqui? Muito obrigado a todos e... Obrigado, Neto. Muito obrigado a você, internauta, que acompanha aqui a TV Calcaia. Inscreva-se no nosso canal, a TV Calcaia no YouTube, dê um like nesse vídeo, compartilhe a vontade do trabalho, querendo interagir com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 9-864-44005. A TV Calcaia no YouTube é o 9-864-44005.